Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal E dessa vez trazendo a série tão esperada aí que a galera já estava há muito tempo esperando X1 com Youtubers E quem vai começar aí essa série comigo é o Silvestre Não sei se vocês conhecem, o canal dele vai estar aí na descrição Ele tem quase 15 mil inscritos se eu não me engano Manda um salve aí Silvestre Meu Deus velho, eu comecei morrendo E é isso aí, vamos lá aqui né, vamos ver o que acontece aqui nessa bagaça Eu mato pelo menos 5 vezes Que isso cara E quem conhece meu canal sabe que é só de novo, é só nobice Ah, só nobice, era aí Tem um cara, felicidade Vendo só na humildade aí Isso aqui galera, não é pra ver quem é o melhor, não é pra apostar nada né É porque a galera, tem uns caras aí que estão com medo de vir aqui X1 E pensa que aqui tá valendo alguma coisa e que é só pra brincar mesmo, só pra diversão mesmo Pros inscritos da gente interagir, um conhecer ao outro e... É porque muita gente... É porque muita gente... Muita gente acha que X1 vai levar você a algum lugar e tal, mas é só pra zoar aqui Não é pra... Não é pra provar nada ninguém não, tá ligado? É só pra zoar mesmo Os caras dizem, ah se o fulano vim vai perder a moral, vai perder... Não tem nada a ver, e se eu perder aqui perdeu cara, é um jogo Um tem que ganhar É tranquilo Ela não vai morrer de verdade Ai meu deus Ah, eu vou logo avisar, não tem regras viu É, o bagulho aqui é louco, é granada, pode granada, não pode? Pode Caraca, meu deus O... O próximo... O próximo... O próximo que vai ser aí é a Mi, se tudo der certo Eu ia gravar ontem com a Mi Mas eu tive que sair, ela já tava me esperando Não deu certo, mas eu vou gravar essa semana com ela e próxima semana já sai a segunda partida aí do X1 com o Youtubers É, pra ter uma prova disso que X1 não conta nada, ninguém vai perder nada com isso aqui, é só uma brincadeira Foi o X1 do... do Filipinho e do Brunão Simplesmente jogaram, o Filipinho ganhou e pronto, e aí não deu em nada Os caras são amigos do mesmo jeito Não deixaram de jogar junto É, e você não vai... você não vai deixar de torcer pra um cara só porque ele perdeu pra outro, não existe isso Ninguém é invencível As vezes os cara... os cara manda mensagem pra mim, ah perdeu o Betic e tal Cara, ninguém é invencível, nem a Painha é invencível, ninguém Principalmente meu clã, tem um monte de noob aí Isso aí é besteira, cara Tem muito clã melhor do que o meu Tem muito clã melhor do que o meu Eu não vou nem falar do meu porque eu que sou o líder, mas... É o que eu falo pros caras, os caras ficam reclamando, ah Silvejo você faz vídeo negativo e não sei o que Mano se eu fosse fazer vídeo pra ficar positivo eu ia fazer fragmove, cara É? Entrar em campeonato Opa, acertei hein Caraca Eu fiquei travado Ah caramba, não consigo subir ali não, dá um pezinho ali pra poder subir Porra, o cara não pode nem dar a cara velho, meu deus Meu deus Ah, acertei a granada, acertou não ai 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 meu Deus vi só o risco, vi só o risco passando na minha cara vei vai acabar as balas só deve ficar atirando de bicho ai, meu Deus vei Caraca, ele me viu, mano Eu vi depois Eu também, quando eu vi já era tarde A pala já tava vindo Ó, pera, meu objetivo Eu fiz, cara, que eu tava pensando aqui Fazer só 5 kills, já fiz Que é isso, cara Quando você acha que é brincadeira Eu fui x1 lá Contra os botos no hard Contra 8, eu só fiz 15 kills, cara Eu vou Vou dar uma aliviada Eu vou jogar de AK, que de AK eu sou Mais amigo Primeiro na snap eu tenho uma vantagem Você errar, dá pra mimiar Alguma coisa Os caras mandando Os caras mandando no chat Vai de faca É foda, né, galera Os caras tava macalhando Eu não vou puxar royale Porque eu sei que ela não tem regra Mas também já é demais Melhor você perder com AK normal Do que perder de royale É bem machado A galera não vai mangar muito Vocês, galera, quem foi me zoar Eu não zoei muito não Porque eu tô em x1 é conta, velho Aí o cara foi x1 contra 8 boot No hard e ganhou, viu É nada, mas é Isso aí todo mundo faz aí E por que eu não fiz Eu não sou todo mundo É como minha mãe dizia Eu não sou todo mundo Eita, já me viu ali Ui Ai meu Deus Ó Meu Ah, caramba Nossa Cagada aqui, velho É a moral Você que tá assistindo aí, galera Que quer ver mais um x1 desse aqui com youtubers Deixa o nome do youtuber aí Que eu vou tentar convidar E já mete o like aí Pra ajudar a gente aí Confere o canal do Silvestre aí Mas tá com uns 15k Tá quase 15k, não tá Silvestre? Tá 13.400 por aí Ah, tá pertinho É por que eu Essa semana aí E a semana passada O youtube deu aquele bug Isso foi contas Que estavam inativas Tá ligado Eu perdi um bocado no inscrito Ah, cara Então foi por isso Que eu achei estranho Teve um dia Que tinha bem mais inscrito E no outro dia diminuído Aí eu nem entendi Por que era E teve um dia também Que bugou as views Não foi? Aham Foi mais de 100 mil Contas inativas Apagadas Aí Dessa galera Tinha gente inscrito No meu canal No seu O youtube Outros caras também Aham Aham Tô pink Tão me ajudando Vou fazer o pink Iiiiih Té desculpa Té desculpa Agora É Ó galera Vocês estão Vocês estão vendo Tão 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 Caraca 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 Tô perdendo Você é um youtube Já bem chum Caraca 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 Ele joga bem pra caramba Eu falei com ele ontem Ele disse que não jogava x1 também não Falei com o strut da semana passada Falei com ele ontem Ele também disse que não jogava não A Mi já aceitou A Mi disse que vai O cara tem que ver Eu não sei perder Ele não vai estar perdendo Porque é situação suave Caraca, eu estou lagado Tá, tá Sua voz está lagadão Falei com a Elisa A Elisa disse que não vai Falei com... Deixa eu ver quem mais Deixa eu tentar lembrar Eu só não falei mesmo com o Nuka Nuka eu não falei Não falei com o Iron Mas Elisa, Struter Já falei, JR já falei Deixa eu ver quem não estou lembrado Tinha outro Oitenta e oito Oitenta e oito Oitenta e oito Eu não estava pensando Eu ia passar nem do itinho Ah, pipoca Ah, fila da voda Ah, porra Não, isso aí eu vou ter que... Eita, porra Já pegou aqui Meu Deus Ia ser na passada, né? Eita Nossa, cara Que lag aqui, mano Eu dei um tiro Puxei para a granada Depois de um ano Apareceu o HF Cadê? Eu não vou garantir nem revanche Mas... Mas quem sai mais para frente, né, velho? O cara pode ir É, ninguém sabe Cara, eu jogava muito mal de sniper Muito mal mesmo Era mirão Mirão Assim que... Eu fazia assim, ó Dava um mirão Atirava meia hora depois Aí depois que eu saia da... Da mira Da mira Era muito ruim, cara Mas é treino, cara Comecei a jogar, jogar, jogar Jogar direto Agora eu só jogo de sniper Eu pego um rifle Eu jogo mal pra caramba É de costume, né? Uhum Eu fico testando na sala Jogar de sniper, mas... É, sniper A gente tá longe Sniper até o cara prender é foda Ah, mas é muito bonito O cara que joga de sniper, cara Na moral Mas é bonito Aquele cara que sabe jogar de sniper, né? É aquele cara que me tira Pra jogar não, velho Cara que mete... Mal vê o cara A bala já tá comendo, velho Na moral E aí? Vai chegar nos 20? Acho que eu não vou chegar nem a 15 Falta um Aumenta o nível aí Botando muito difícil aí Modo muito difícil agora Ai, caramba Peguei a 15 É pra glorificar de pé, igreja Caraca, minha aí, velho Não é moral Viu mesmo? Mas ainda dá pra fazer um kill Nossa Eu vou puxar a Royal Nesses últimos kills Só pra... Vai, vai Puxa aí Puxa aí Puxa aí Puxa aí Eu foda da Alpi Porque é uma bala só Se acertar já era É Mas a Royal também É bandida A Royal também Ela rouba o que sua vestiu Se eu estiver atrás de uma caixa Já era Toma a granada Meu Deus Cadê tu, maladrão? Eita Fui pra cima da granada Quase Acerta a varada ali Também Acerta uma GS varada ali Cadê tu? Aparece não? Eita porra Eita porra Fingou A do varada ali Caraca Ela tava meadinha Vai passar ali 3, 2, 1 Ui Passei Eita porra Granada 2 de HP Puta que pariu Ae Pão dizer que eu não levei Levei um varada Nossa Caraca Eu vacilei nessa Eu tenho que devolver aquela pipoca É a moral Era naquela hora Cadê Eu não consigo jogar mirão Cara Seja Outra pipoca Ai Se eu jogar mirão Não acerto nada Nossa Ultimo aqui Ultimo aqui Eu tenho que ser bonito Ultimo aqui Eu tenho que ser Eita porra 5 de HP Só a chuva Eita porra De um lado do outro Aqui Nossa Ele vai vir de faca Vai vir de faca Quer encerrar Eu vou de faca Você de faca Bora Eu sou ruim de faca Tu vai me empatar Eu vou Vai ser na HE A última Nossa Ele tá dentro de 700 Eu já escutei o teclado Meu Deus Ai Vacilei Que é isso Que eu errei Tomo HS Valeu galera Manda um salve aí Silvestre Salve Salve Valeu Valeu Tchau Tchau